Livro de Provérbios, capítulo 9 Quem corrige o zombador, traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio, mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o adirá. Repreenda o sábio, ele o amará. Instrua o homem sábio, ele será ainda mais sábio. Ensina o homem justo e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Pois por meu intermédio, os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Sentada à porta da sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali, seguindo o seu caminho. Venham, todos eles os inexperientes, aos que não têm bom senso. Ela diz, a água roubada é doce e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura.